Bom dia a todos, a todos que nos assistem pela TV Alerj, deputado Mink, deputado Aélica Taquimoto, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco, todas as assessorias, declaro reaberto os trabalhos. Bem, vamos às, item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 3759 de 17, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 6.349 de 2012, para criar o programa de incentivo à instalação de telhados verdes nos municípios do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável a emenda 1, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Presidente. Deputado Mink. Primeiro, bom dia, Vossa Excelência. Vossa Excelência está com um ecossistema bem restaurado, apesar de múltiplas atividades, em múltiplos fronts. Não é só para agradecer a todos, inclusive a aprovação da emenda da autoria do deputado Luiz Paulo, e lembrar que esse é um tema também das eleições municipais. Vamos preparar as cidades para as mudanças climáticas. É claro que só o telhado verde não funciona. Mas é uma grande saída. Tem que captar água da chuva, telhados verdes, dragagens, energia solar. Energia solar, energia eólica. Então, na verdade, cada uma dessas atividades, por si só, não garante uma cidade resiliente, uma cidade esponja, uma cidade preparada. Mas o conjunto delas aponta numa certa direção. Claro que isso vai junto com o reflorestamento das encostas, com impedir que se autorize construções em áreas que os planos de contingência de emergência dizem que não devem acontecer. A vossa excelência é candidato. Se um dia for prefeito, vai ver que sempre vai haver uma pressão enorme para que se construa em qualquer lugar. Pague PTU, etc. Mas, às vezes, isso volta ao contrário. Porque, muitas vezes, para construir numa encosta, você retira árvores e, aí, depois, essas questões inundam todas e, depois, se põe a culpa em São Pedro, o pobre de São Pedro, deputado Fred Pacheco. O pobre de São Pedro não tem culpa dos nossos erros aqui. Então, não convém culpá-lo das nossas lambanças. Era apenas esse comentário. Parabenizar a vossa excelência pela atuação precisa, marcante. Só me dá uma parte? É até redundante falar no meio ambiente, mas, vossa excelência, muito produtivo, como sempre. Parabéns. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu, ao chegar aqui, convidado que fui, eu fui para o plenário. Está havendo uma audiência pública presidida pelo deputado Daniel Libreiron. Auditório está cheio. Sobre a necessidade do crédito de carbono. E o deputado Carlos Mink, de tanto fazer a sua cabeça, levou uma bola nas costas, porque criou-se uma grande comissão de crédito de carbono internacional, presidida pelo deputado Daniel Libreiron. E tem, em esta comissão, mais três membros. Deputado Amorim, deputado Paul Bell e deputado Alain. E não consta o nome de vossa excelência. Senhor presidente, eu fui citado. É legítimo. Vossa excelência tem o direito regimental de fazer uso da palavra. Olha, deputado Luiz Paulo, primeiro agradeço, já agradeci a sua emenda e agradeço a sua observação. Deixa eu lhe dizer, o carbono, ele tem múltipla ideia. No passado havia o papel carbono, que você escrevia aqui e fazia a cópia. Então, eu considero que esses deputados que estão fazendo parte da comissão, com certeza, vão se inspirar. Ninguém é dono de uma pauta. Eu, no curto espaço que tive no Ministério do Meio Ambiente, dois anos, a gente criou o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das suas emissões de carbono. Mas é verdade que o mercado de carbono, que é uma das peças desse quebra-cabeça, carece de regulamentação. Então, quando os deputados se debruçam sobre isso, ainda mais no esforço internacional, porque há países onde isso já está regulado. Então, quando o mercado de carbono está regulado, as empresas se sentem mais à vontade de adotarem tecnologias que reduzem as emissões e depois irem cobrar os créditos de carbono. Então, eu saúdo essa iniciativa dos colegas e sempre estarei disponível para participar quando for solicitado. E agradeço a Vossa Excelência, não sabia dessa audiência no plenário. Fico contente que o Parlamento se move também nessa direção. Presidente, eu queria uma segunda questão de ordem, porque no expediente inicial usarei a palavra sobre esse tema. Mas, como também sou membro titular da CCJ, eu acho que é importante esses esclarecimentos que vou dar. Porque chegava em casa à noite e vi um canal de televisão fazer uma matéria sobre um título de emenda Pixi, e que hoje também está nos meios de comunicação. Eu acho ótimo que o Parlamento seja controlado para a sociedade, criticado, etc., etc. Mas é justo e correto que se fale sempre a verdade. Por isso, eu queria fazer aqui um pequeno esclarecimento. As emendas impositivas foram criadas pela Emenda Constitucional 75 de 2019, para ser preciso, de 20 de 12 de 2019. Ficou maturando no Parlamento cinco anos os presidentes anteriores, André Siliano, e o presidente atual, Rodrigo Bacelar, em contato com o Executivo, para que fossem implementadas a partir do momento que fosse possível orçamentariamente. Cinco anos. Então, não nasceu da noite para o dia. Houve uma reunião no Colégio de Líderes, e a maioria dos líderes acharam que a hora era chegada. Eu me lembro muito bem desta reunião, porque a Emenda Constitucional previa 0,37% da receita corrente líquida, e eu sustentei uma proposta lá, que era do próprio presidente, de ser um valor muito menor, porque as contas não estavam tão equilibradas, etc., etc. E, a partir daí, nasceu um projeto de lei complementar, que foi construído com os técnicos da Comissão de Orçamento e o Poder Executivo, que foi o PLC 27 de 2024. Foi apresentado em 10 de 5 de 2024. Porque a matéria está dizendo que nós aprovamos em 15 segundos e ninguém falou nada. Foi apresentado em 10 de 5 de 2024. Foi pedido urgência, veio a CCJ em 15 de 5 de 2024, e recebeu o parecer pela constitucionalidade. CCJ somos nós. Foi a pauta em primeira discussão, em 16 de 5 de 2024. E recebeu 22 emendas, inclusive 6 de minha autoria. Então, os deputados se manifestaram e emendaram e saiu de pauta. Voltou à pauta em 17 de 5 de 2024. E, finalmente, doutor Serginho, pela CCJ, deu o parecer sobre as 22 emendas, acatando umas e rejeitando as outras. Das minhas seis, três foram acatadas, que virou um substitutivo. E esse substitutivo foi aprovado em 5 de 6 de 2024. Então, possivelmente, a imagem, projeto já discutido, emendado, aprovado com substitutivo, em redação final, as únicas coisas que o deputado fosse fazer, dizer sim ou não. Mais nada. Então, fica parecendo que nós, como interessados, não opinamos sobre o projeto. Opinamos muito. Quero lembrar, inclusive, que o deputado Carlos Mink sempre insistiu que devia ter uma comissão de acompanhamento. E que eu nunca objetei, mas sempre disse, essa tarefa central é, inclusive, da comissão de orçamento, de uma comissão permanente que existe. Bom, em assim posto, o projeto foi a sanção do governador. e foi sancionado, se transformando na lei complementar 219, de 6 de junho de 2024. Aí a matéria dizia, contrariando a decisão do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino decidiu a matéria em 8 de agosto de 2024. mais de 30 dias após a lei está publicada. Então, e, se você for na lei complementar e for ler os artigos de 16 em diante, nós vamos encontrar, entre tantas outras emendas de controle, o seguinte, artigo 19, caberá aos municípios beneficiários que abrirão uma conta específica para isso, tem outro artigo, caberá aos municípios beneficiários prestar contas dos recursos recebidos na forma de transferência especial, a transferência especial é exatamente o que está sendo apelidado de emenda pixe, aos respectivos dos tribunais de contas de acordo com a legislação em vigor. A deputada chegou já que sempre está se apropriado do meu material, de acordo com a legislação em vigor. Por que tribunais? Porque o tribunal conta do Estado tem 91 municípios e a capital tem o tribunal de contas do município. e ali o artigo 20, inclusive foi emenda minha e de outros que foi acatada, diz que o tribunal de contas fiscalizará consoante a sua competência a realização das emendas individuais impositivas, isto, qualquer tipo de emenda. Ora, então eu queria dizer o seguinte, emenda impositiva é polêmica? É. tem que ter transparência? Tem. Do início ao fim. Mas nem a CCJ, nem a Casa aprovou esse projeto em 15 segundos porque está aqui toda a tramitação. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Domingue. Presidente, eu quero falar sobre o mesmo tema, mas serei mais breve até porque concordo 100% com o histórico, aliás, fundamentado, não teria como discordar porque são fatos que o deputado Luiz Paulo Larroa eu queria acrescentar só uma coisa, eu acho que a matéria não foi de boa fé, não foi de boa fé. Pelo seguinte, vamos ver, o que está sendo discutido no parlamento são várias coisas, é a transparência, é a rastreabilidade, é o volume das emendas e o objetivo de cada emenda. Eu quero dizer que eu, ao contrário de alguns deputados federais, mas esse não é o nosso tema hoje aqui, eu concordo com as determinações do ministro Flávio Dino, que depois foram aprovadas por unanimidade no pleno do STF. Agora, as nossas emendas impositivas nada tem a ver com este assunto, são de outra natureza, tanto em relação ao volume, quanto em relação à identificação do autor, quanto à questão do objetivo e da rastreabilidade. portanto, no parlamento está se discutindo se aquele volume de emendas chega a 30 ou 40% do investimento disponível para investimento. A nossa realmente é pigmeia perto desse volume, mas não se compara. Outra coisa, são todas individuais, não há emenda aqui, que me conste obrigatória, que não sejam as individuais. e mais, todas elas têm um objetivo específico, deputado Amorim, deputado Luiz Paulo, deputado Érica, deputado Fred, que estão na própria confecção da emenda, deputado Luiz Paulo, alocadas em um item, em um item do orçamento. Então, não é tipo para o município, está dentro de um item ligado a uma secretaria da execução orçamentária. então, por cinco razões diferentes, eu concordo com todo o histórico do Luiz Paulo e acho bem que a gente se pronuncie sobre isso, porque vários jornalistas vieram para mim e disseram, vem cá, e essa história das emendas PIX aqui, eu falei, mas peraí, emenda PIX? Aqui o valor é desse tamanho, todas individuais, identificadas, rastreadas e com objetivo preciso. Eu falei, ainda que houvesse a possibilidade de ser executada por uma prefeitura é dentro de um programa de trabalho que é para a educação, que é para a saúde, etc., etc. Então, eu acho que a matéria é falha, ela não é verdadeira, ela dá margem a insinuar que o nosso sistema aqui é igual àquele que está sendo criticado, e eu quero dizer que eu concordo com as críticas e ajustes que devem ser feitos, e o nosso, nada tem a ver com isso. Então, acho que até caberia, sim, ao Parlamento dar publicamente esse esclarecimento, mostrando que aqui não tem emenda PIX. a lei do mais, a deputada Carlos Amigo, só uma partida e a cabo, a decisão do Supremo foi a posteriori da lei complementar. Por via de consequência, se tiver alguma coisa na decisão do Supremo que esteja confrontando a lei complementar já aprovada, se pega a lei complementar e se altera para se adaptar à decisão do Supremo. A decisão do Supremo é para cumprir. Você tem razão, e eu acho que nem é o caso, eu acho que nada que a gente fez aqui contrariou. Deputada Célia, desde já, cumprimentava a silência. Presidente. Eu queria constatar que a deputada Célia está numa elegância, assim, que ofusca. Não constate, porque a realidade é diária. Dá sem som, a deputada Célia, pode vir para mim, por favor? Dá sem som, um, dois. Foi. Agora sim. Bom, bom dia, presidente, meus colegas, deputados e deputadas. Só para me filiar aqui ao que estava sendo exposto, peguei a conversa já no final, mas hoje, logo pela manhã, eu vinha dando uma entrevista na rádio, na minha cidade, e, de fato, esse tema também foi abordado. E justamente os esclarecimentos que eu prestei foi nesse sentido, de que as emendas impositivas que nós aprovamos aqui na Assembleia, ela é completamente diferente, ela tem destinação específica, ela já vem com a descrição dentro daquilo para o qual ela é destinada, na área da educação, na área da saúde, cada programa devidamente identificado. E impositiva no sentido de que o governo do Estado, uma vez o deputado fazendo a emenda, ele é obrigado a fazer esse repasse, mas que cada um de nós também acompanhamos a destinação, porque temos o interesse na devida aplicação daquilo que nós destinamos às cidades, assim como também entendo eu que deva ser o interesse de cada deputado federal ou senador que destinar emendas orçamentárias aos estados e municípios. Ele é o primeiro interessado em querer ver a devida aplicação. E tem todo um arcabouço de órgãos também fiscalizadores na aplicação dessas verbas. Então, na realidade, nada foge à regra da fiscalização orçamentária da devida aplicação, assim como também da transparência. O primeiro interessado a dar transparência à emenda é o próprio deputado que faz a emenda, porque faz parte do nosso trabalho. Nós queremos, então, prestar contas daquilo que nós estamos fazendo em benefício da população. Então, quando o deputado Mink, deputado Luiz Paulo, diz que é necessário um posicionamento da Assembleia até nos esclarecimentos devidos, é nesse sentido. Aqui, quando nós fizemos a aprovação, nós fizemos com uma destinação específica e com o devido acompanhamento da Casa e dos órgãos fiscalizadores externos, como são os tribunais de contas. Então, era só esse o acréscimo que eu queria fazer. Obrigado, deputada Célia. Eu queria também me manifestar rapidamente, porque eu considero que seja oportuno, e a CCJ tem cumprido esse papel de esclarecer alguns temas polêmicos que envolvem a administração da Casa e a vida parlamentar. eu me recordo que já nessa legislatura, mas a coisa de bastantes semanas ou meses atrás, eu tirei uma fotografia no plenário ao lado do deputado Mink, deputado Luiz Paulo e deputado Atila Nunes. E foi uma fotografia que tirei, de fato, para guardar para a história, porque, de fato, me causa motivo de muito orgulho, muita honra eu poder compartilhar o mandato e ter sido recebido por vossas excelências e incluo aqui dentre os que cito o deputado Atila Nunes também, que é um decano nessa Casa. Então, eu tenho recebido palavras elogiosas muitas vezes aqui até por parte da oposição. O deputado Mink é um que é sempre generoso comigo e cordial nas palavras. O deputado Luiz Paulo, além de um amigo querido, autor comigo agora de uma obra literária sobre a dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, que também é motivo de orgulho, também é muito carinhoso com as palavras, mas é muito importante que a gente tenha nesse momento, em primeiro lugar, a união de todas as vertentes políticas aqui. E a representação, a configuração nessa manhã da CCJ é muito precisa nesse aspecto. Deputada Élica, com toda a expressão do seu mandato, a sua sobriedade e representando um partido que é antagônico ao meu no aspecto ideológico, que é o Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência é um homem de esquerda com a sua trajetória. Deputado Luiz Paulo, que é o guardião das questões relacionadas ao orçamento aqui nessa casa, é o deputado que mais atua nessa pauta, decano nosso, foi vice-governador do Estado, deputada Célia, com toda a sua sobriedade também, a sua envergadura do seu mandato, deputado Fred. Então, a configuração é muito precisa para a gente discutir isso e sair em defesa do Parlamento. e eu não sei o que vai reservar o futuro próximo da política para todos nós, mas eu estou muito satisfeito de estar marcando o meu mandato, além das questões que defendo, as pautas que defendo, mas, sobretudo, na defesa incondicional, independente de aspecto ideológico, do Parlamento. Foi isso que a gente fez ontem, com toda a clareza, quando toda a casa, com exceção de uma bancada, que se manifestou contrário, mas, com toda a casa, aprova a possibilidade de a gente apresentar uma PEC junto com mais vinte e tantas assembleias no Brasil para garantir a prerrogativa do deputado estadual. Isso partiu da ACCJ. Quando a gente defende, numa defesa, como o deputado Luiz Paulo fez, o magistério do deputado Luiz Paulo que, irretocável, não precisa nem complementar o que o deputado Luiz Paulo disse, contou toda a cronologia de como tudo aconteceu, como as emendas se darão, como serão processadas essas emendas. não precisa mais explicar. Então, é muito importante que parta da ACCJ e o nosso exemplo de defender o parlamento. As emendas parlamentares, como o deputado Luiz Paulo disse, foi um processo de discussão de cinco anos. Tiveram muitas emendas ao projeto que concluiu por termos emendas. Vinte e duas. Vinte e duas emendas. Várias reuniões, várias reuniões em comissão, colégio de líderes. De forma unânime foi aprovada pelo parlamento fluminense, que é uma medida de força para os nossos mandatos. Cada deputado vai destinar a emenda individual. Aqui a gente não tem emenda de bancada. Eu sei que o paralelo que a imprensa faz, além de querer denegrir o parlamento o tempo inteiro, é querer fazer um contraponto ao que acontece em Brasília, o que tem acontecido em relação ao governo federal, à Câmara Federal, do Tom Aladacá, de apoio partidário com emendas, das emendas secretas, das emendas de bancada. Mas aqui não é nada disso. Aqui são emendas pontuais do orçamento, que representam 0,037 da arrecadação líquida de imposto, ou seja, uma bagatela comparada ao orçamento bilionário do Estado do Rio de Janeiro, ínfima, que eu, desde já, faço compromisso para que a gente aumente essas emendas, para que cada deputado possa destinar para a sua pauta, para a sua região. E, obviamente, que cada um é responsável pela aplicação delas, pelo controle. Além disso, a gente tem os órgãos de controle da Casa do Tribunal de Contas, tem o Crivo Popular, então, total transparência. Ao contrário, a gente está dando aula para o Brasil de como ser sério no aspecto que fortalece os mandatos, que é a transparência e as emendas. Então, parabenizar todos os deputados que fizeram uso da palavra para defender isso, que isso se propague para o plenário e que a gente possa, de uma vez por todas, sepultar essa narrativa vil que estão tentando nos colocar como malversadores de dinheiro público ou aproveitadores, oportunistas, seja lá o que for. Ainda posso complementar? Lógico, é importante que a gente esgote esse assunto com exaustão. Eu acho que há uma unanimidade entre nós em relação a isso. Unanimidade. Inclusive, Vossa Excelência, como presidente da CCJ, há de falar com o presidente da Casa para ele também se somar a essa manifestação que será, com certeza, unânime no plenário. queria só acrescentar um ponto que não é exatamente sobre isso, mas é sobre as nossas pequeníssimas emendas impositivas, desde já me filiando à ideia que a gente deve aumentar um pouquinho, sim, discretamente, mas sim, que é o seguinte, eu fui informado pela minha assessora que cuida da questão orçamentária, que acompanha as emendas, o seguinte, teve a primeira rodada de emendas que os deputados apresentaram, aí o CEPLAG falou, olha, essa não pode por isso, por isso, então a gente consertou e mandou a segunda, corrigindo as coisas todas, todos os mandatos. O que resulta foi que algumas, ainda que tivessem sido corrigidas, por alguma razão não foram acatadas e a CEPLAG disse que não haveria uma terceira. Eu, instruído por essa assessora, fui falar com o deputado André Correia, que é o presidente da comissão de orçamento, conhece esse assunto bem, e ele sim pode oficiar a CEPLAG para dizer, não, é a primeira vez que isso está acontecendo e que tem uma terceira rodada curta, essa sim, a última, até porque alguns deputados achavam que tinham cumprido tudo que foi pedido e ainda assim continuou em exigência. O deputado André Correia concordou comigo, encarregou o assessor dele, que já foi secretário, deputado, o assessor Sérgio Rui, que é uma parte do deputado de Paulo, com certeza. Olha só, deputado Carlos Mink, que importante isso só fala, deputado Mink, essa questão que foi abordada e foi objeto de uma emenda minha, a emenda 6, que virou o artigo 23 da lei complementar, que diz o seguinte, o cronograma com as etapas de análise, prazos e demais detalhamentos relativos aos processos de execução orçamentária e financeira de emendas individuais impositivas, previsto para definição pela LDO, serão, excepcionalmente, para o exercício de 24, definidos pelo decreto do Poder Executivo, que se orientará no previsto na presente lei complementar. Tentando explicar o seguinte, quando aprovou a lei complementar, evidentemente, se ela é de 24 e se as emendas têm que estar lá na LDO, etc, etc, é prevendo para o orçamento de 25. Então, nós fizemos as emendas com o orçamento de 24 em vigor. Então, essas contradições entre o orçamento que já estava em vigor com uma LDO já aprovada e as emendas feitas. Por isso, tinha que ter dois tempos. Para 25, a lei complementar fica na plenitude. De 24, houve toda esse vai e volta e também pela inexperiência. A primeira vez teve recurso para isso, etc, etc. Então, essa polêmica é em cima disso. Perfeito, Luiz Paulo. Então, agradeço o esclarecimento. Só para concluir, presidente Amorim, dizer que, sim, o deputado André Correia se comprometeu com isso, até porque é frustrante para os deputados, depois, como disse o Luiz Paulo, cinco anos tentando regulamentar isso, quando finalmente é regulamentado, apresentam as emendas, corrigem, tentando adequar o que a CEPLAG diz, essa fundação não está cadastrada no sistema, aquela outra não pode. tudo bem. Mas, ainda, fazendo assim, foi dito que ainda não estão aceitas e muitas vezes não é explicado por quê. Então, só para dizer que isso não interessa só a mim, interessa a todos os deputados, que, sim, o deputado André Correia fará essa gestão para que haja, como disse o Luiz Paulo, uma situação intermediária entre o que vai valer para o ano que vem e o nosso que foi aprovar enquanto a bicicleta estava andando. e a primeira vez. Então, para que todos se somem a essa ideia de que não tem sentido depois de cinco anos algumas emendas não serem executadas porque se entendeu que ainda não estava tudo 100%, mas sem dizer exatamente por quê e sem abrir essa possibilidade de ter essa terceira. Então, só para nos unirmos também nesse front. não obstante a atuação da comissão de orçamento, considero que seja importante também a CCJ como a mais importante comissão da casa se manifestar. Já me coloco aqui à disposição e vou capitanear essa, comprar essa briga e capitanear esse movimento. em primeiro lugar, impedindo que qualquer secretário qual seja impeça os deputados de implementarem as suas emendas. Ainda que para isso seja necessário um projeto de lei que nasça na CCJ impondo que eles façam no tempo que a gente determinar essa é a força do poder legislativo. E também me filio na briga do parlamento de que o governo seja o atual governador ou qualquer outro governador que venha no futuro do Rio de Janeiro possa fazer juízo de valor ou crivo político na implementação das emendas. As emendas têm que ser no mesmo momento no mesmo período do ano implementadas para todos os 70 deputados. Então essa é uma guerra que a CCJ compra desde já eu considero que por unanimidade e que a gente vai fazer acontecer cumprimentar o deputado Cosolino e fazer mais um gancho que considero importante já pedindo desculpa pelo avançado tempo mas quando a gente falou aqui do evento que está acontecendo relacionado ao carbono é importante dizer que tem um projeto de lei tramitando. Eu tenho sido signatário das proposições do deputado Librelon um deputado atuante tem as pautas dele então sempre que posso auxiliá-lo integrar as comissões que ele apresenta eu sempre o faço. Agora nesse aspecto projeto de lei é do deputado Bacelar com o Chico Machado de 23. Eu recebi aqui na CCJ junto com o deputado Fred deputado Chico Machado uma comissão da CEPLAG que explicou um pouco da ideia do que a CEPLAG já estava desenvolvendo relacionado ao crédito carbono. Depois tive uma reunião com o deputado Luiz Paulo lá na CEPLAG e dentre os assuntos que a gente abordou relacionados ao orçamento a gente aproveitou o final da reunião também para falar do assunto. Se vossas excelências permitirem muito embora a gente esteja num período intenso de atividades políticas mas é algo técnico não demanda muito tempo a gente poder marcar aqui uma apresentação da CEPLAG do que eles colocam sobre o tema que já estudaram porque na verdade são duas vertentes uma que é o objeto da lei é o Rio de Janeiro ser o emissor de créditos de carbono também é uma iniciativa que as empresas fazem elas são emissoras quando tomam medidas de despoluição benéficas ao meio ambiente e o Rio de Janeiro faz através da sua Secretaria de Meio Ambiente das políticas de preservação do INEA o Rio de Janeiro tem um parque ambiental de preservação amplo então o Rio de Janeiro é detentor é protagonista de boas práticas que permitem que o Estado do Rio de Janeiro seja o emissor de títulos de crédito de carbono isso é bom para a nossa economia porque uma vez comercializados com a iniciativa privada isso vai auferir receita numa vertente nova e desvinculada de qualquer previsão dinheiro limpo livre para ser investido no Rio de Janeiro então a gente claro precisa modular precisa ser através de lei já tem um projeto tramitando que vai ser discutido aqui o texto final vai ser nosso mas é importante que a gente dê esse passo de vanguarda relevante independente da vertente ambiental de como se enxerga o meio ambiente se é mais desenvolvimentista se é menos desenvolvimentista se é mais preservacionista independente do aspecto ideológico é fundamental que a gente possa dar esse ativo ao Rio de Janeiro e se Deus permitir que o Rio de Janeiro possa ser protagonista também é uma ação privada não depende do poder público mas que a gente possa sediar uma bolsa de comercialização internacional de carbono aqui para aquecer a nossa economia da vida ao centro da cidade enfim eu acho que são matérias importantes e pertinentes para o nosso desenvolvimento complementando rapidamente eu também queria dar uma sugestão a vossa excelência que é antes Luiz Paulo pode ser é rapidinho eu acho deputado que o senhor podia fazer essa oitiva com a Secplan é que eu sou antigo chamo de Secplan mas CEPAG trazendo aqui a pauta o projeto do deputado Bacelar fechado que ainda não tem parecer da CCJ é um projeto denso grande que possivelmente ele o fez com Chico com sugestões que veio do próprio executivo talvez há uns 3 anos atrás porque o projeto é de 23 e trazendo a Secplag aqui porque a gente já tem de forma anterior deputado Carlos uma preocupação com isso inclusive com o auxílio de vossa excelência quando a gente implantou aqui o ICMS verde então é como a gente já tivesse uma bolsa de crédito de carbono que não é negociada e aí eu só aproveitaria o ensejo em respeito ao deputado Daniel Librelon que preside essa comissão internacional e também o chamaria o deputado Daniel Librelon também para essa essa oitiva aqui na CCJ é a minha sugestão posso fazer um caminhamento em cima da sua sugestão como as nossas pautas a gente está bem avançado no andamento dos trabalhos as nossas pautas a gente está conseguindo zerar as pautas todas no próprio dia não estamos acumulando se o plenário nosso aqui concordar se o colegiário aqui concordar para não fazer uma audiência pública em outra sala com outro tom fazer uma na própria reunião nossa numa quarta-feira fazer uma extraordinária sobre o tema o único projeto da pauta será esse e aí trazer os técnicos da CEPLAG para sentarem aqui conosco e fazer uma apresentação rápida acho que dentro do nosso horário aqui é o suficiente para a apresentação só sugerindo que você não esqueça de confiar o deputado Daniel Librelon vou convidá-lo vou convidá-lo perfeito então todos de acordo? eu marco a extraordinária e a gente trata do tema de acordo só para complementar o deputado Amorim deputado Luiz Paulo que falou também sobre esse assunto dizer o seguinte existem práticas antigas de projetos que receberam de outros países crédito de carbono vou dar um exemplo um aterro sanitário de Adrianópolis em Nova Iguaçu recebeu crédito da Holanda que diga-se de passagem chamado Países Baixos são os primeiros que vão submergir né porque estava captando metano que é o gado lixo que aquece 80 vezes mais que o CO2 depois dizer deputado Amorim não sei se vossa excelência sabe talvez o deputado Luiz Paulo saiba existe no Rio uma bolsa verde existe no Rio uma bolsa verde outra coisa esses projetos para serem reconhecidos internacionalmente tem que seguir critérios super rigorosos deputada Érica Taquimoto de certificadoras internacionais porque uma coisa é você fazer uma coisa que valha para o Rio para o Brasil a outra coisa para isso ser reconhecido pelos países e sobretudo os países ricos que são quem pode colocar mais recursos compensando deputado Fred Pacheco esses créditos de carbono tem que ter uma certificadora porque veja vossa excelência você planta uma árvore sim cada árvore capta carbono de forma diferente né de acordo com a sua circunferência com o seu volume outra coisa não basta plantar você tem que ter anos três ou quatro anos de manutenção senão se perde 80% do que é plantado então você calcular efetivamente cada iniciativa seja capital metano do lixo seja plantar árvores etc seja mudar a tecnologia de uma empresa substituindo um combustível fóssil por um renovável isso tem que ser computado de uma forma muito rigorosa por certificadoras internacionais que é o que vai permitir o nosso critério deputado Amorim ser reconhecido lá fora então era só isso que eu queria dizer para complexificar um pouco a coisa não é tão simples quanto concordo o Rio de Janeiro tem condições pode fazer deve fazer eu sou favorável sou favorável mas dizer primeiro que já acontece isso há muitos anos como esse exemplo que eu dei de Adrianopolis segundo tem uma bolsa verde terceiro para ser reconhecido lá fora tem que ter critérios que são complexos e rigorosos para mesurar cada uma das atividades o que realmente impacta na redução das emissões ou melhor ainda na captura tem projetos que capturam o carbono que existe na atmosfera tendo apenas essas observações mas para dizer que eu concordo plenamente com o encaminhamento que foi dado e louvo o esforço da comissão e o projeto que foi apresentado seguramente com participação de vários técnicos perfeito agradeço aí a fala de todos importante esse protagonismo essa força da CCJ emendas de plenário item 2 da pauta emendas de plenário o projeto de lei 815 de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a obrigatoriedade dos veículos de transporte escolar exibirem um número de telefone para reclamações pintado em suas carrocerias e da outras providências o novo parecer é favorável com emenda com subemenda emenda número 1 favorável as emendas 2, 3, 4 e 5 concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o item 3 foi retirado de pauta pelo relator o item 4 é o projeto de lei 3152 de 24 de autoria do deputado doutor Deodalto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o circuito alerge de corrida verão e inverno a ser comemorado anualmente nos meses de março e setembro o parecer é pela legalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 5 da pauta projeto de lei 3208 de 2024 de autoria do deputado Fred Pacheco deputado Fred Pacheco queria solicitar presidente para retirar esse projeto de pauta projeto 5 da pauta retirado a pedido do autor item 6 da pauta projeto de lei 3725 de 2024 autoria do deputado Fred Pacheco que dispõe sobre a obrigatoriedade e apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que atuem em centros de atendimento especializado para pessoas com deficiência no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela constitucionalidade em discussão para discutir deputado Luiz Paulo é o 7 é o 6 da pauta então me perdoe não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao bloco de projetos de relatoria deputado doutor Sergin e vou ler os pareceres que já foram proferidos nos respectivos processos item 7 da pauta projeto de lei 3.322 de 2020 de autoria do deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a utilizar o patrimônio imobiliário estadual em parcerias municipais para ordenamento urbano na forma que menciona o parecer do doutor Sergin foi pela constitucionalidade em discussão deputado Luiz Paulo Sr. Presidente eu gostaria de pedir vista porque eu achei esse projeto aqui com algum grau de complexidade porque vejam só o poder executivo evidentemente já tem autorização para usar seu patrimônio usar ele pode usar o que a gente reclama dele é que ele não usa não conserva enfim e nem tão pouco dá em alguns a destinação devida que é a questão habitacional em tese também nada impede ele tem um imóvel o que ele faz é com parceria com o município e dê uma utilização coletiva para esse imóvel então eu queria refletir um pouco porque se esse projeto de lei ele já está autorizando de fato algo que o poder executivo já pode fazer concordo com você eu só queria pedir sua vista por uma sessão eu já antecipo aqui que concordo com vossa excelência na verdade está autorizando que já pode inclusive a gente já não decidiu deputado Amorim deputado Luiz Paulo a CCJ já não tinha decidido sobre esses autorizativos que ou seriam indicações ou seriam programas deputado Luiz Paulo se vossa excelência que foi quem levantou se a gente puder avançar e for para uma inconstitucionalidade com transformação indicação eu prefiro em homenagem ao dublê de deputado secretário eu pedi vista para fundamentar está certo projeto então com vista definido ao gabinete deputado Luiz Paulo projetos de relatório deputado Fred Pacheco o item 8 da pauta projeto de lei 1174 de 2023 de autoria do deputado Munir Neto que dispõe sobre a inclusão de nutricionista e fisioterapeuta nos centros de tratamento oncológico no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado do Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 9 da pauta projeto de relatoria do deputado Guilherme Dallaroli vou ler o parecer projeto de lei 3200 de 2024 de autoria do deputado Carlinhos BNH que altera a lei estadual 5308 de 14 de novembro de 2008 que dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de cartazes com informações sobre as doenças sexualmente transmitíveis DSTs nos sanitários de uso público do estado do Rio de Janeiro o parecer foi pela legalidade em discussão para discutir deputado Carlos BNH claro que eu concordo com o parecer agora minha dúvida é porque só nos sanitários dá a impressão que só nos sanitários se faz sexo selvagem sem as medidas adequadas não deputado Carlos BNH é que nos banheiros você lembra que você tem genitália eu sou favorável à prevenção inclusive para os novos que não lembram há muitos e muitos anos atrás a gente colocou uma camisinha de 18 metros no obelisco da Rio Branco para lembrar a importância que era o símbolo é o símbolo fálico é o símbolo fálico por excelência da nossa cidade para lembrar a importância da prevenção participaram dessa atividade o nosso saudoso Betinho e o Herbert Daniel numa época em que deputado Fred Pacheco com excelência tem a mente aberta mas na época alguns setores atrasados da igreja criticavam a camisinha dizendo que isso podia levar à licenciosidade mas hoje não há essa questão mas eu queria dizer que eu concordo com o projeto mas depois a gente emenda no plenário para botar em outros locais porque não nas escolas porque não nas farmácias agora é claro o deputado Luiz Paulo tem razão nesse espaço específico se vê fisicamente e se lembra até da importância de preservação da sexualidade preservando a saúde sexual e corpórea e até mental de todos nós deputado Luiz Paulo ele disse que vossa excelência tem razão mas foi ele que deu aula sobre sexo em banheiros públicos está vendo está tomando testosterona junto com canabidiol eu tenho eu tenho dito a ele que são dois tratamentos que deveriam ser incompatíveis complementares ele faz associado testosterona e canabidiol evidentemente se o senhor observar de uns meses para cá a oralidade dele aumentou muito o excelência está insinuando que eu estou voltando a fase oral falei que a oralidade cresceu tá bom já entendi melhor esse projeto de lei vai receber tanta emenda que vai ter que acrescentar tanta coisa nesse cartaz melhor a gente aprovar a legalidade e ir para o plenário o microfone está desligado o microfone deputado Cosolino está desligado o microfone deputado Cosolino está desligado o microfone ligou oi ligou bom dia a todos senhor presidente para discutir para discutir deputado Cosolino senhor presidente eu considero que a fixação de multa pelo menos de 50 mil FI é desproporcional totalmente dá 200 mil reais por conta da fixação de um cartaz bem observado deputado Cosolino tem razão existe a possibilidade de suprimir o artigo 3º pode ser emendado em plenário também porque é constitucional a multa é exagerada faz uma emenda em comissão em plenário mas se for fazer pela CCJ quer dizer que eu concordo com o deputado Cosolino também de repente concordo então se vossa excelência é que a proporcionalidade é uma questão de constitucionalidade se vossa excelência permitir então tem razão vou chamar os trabalhos a ordem e designar o deputado Cosolino como novo relator que aí apresenta o parecer pela legalidade com emenda e já faz essa alteração nessa discrepância da vota já fica previamente aprovado pode ser dessa forma? claro entendeu deputado Luz Paulo? designar o deputado Cosolino que observou bem deixar só 500 o FI que aí dá 2 mil reais tá bom tá bom então o novo parecer em votação o novo parecer de relatoria do deputado Cosolino até porque não adianta ter uma multa impagável é isso então em votação falta de um cartaz é então em votação o novo parecer do deputado Cosolino pela legalidade com emenda senhores que aprovam permaneção como estão aprovado parecer do novo relator deputado Cosolino 10 da pauta relatoria aí sim do deputado Vinícius Cosolino projeto de lei 1515 de 23 de autoridade do deputado Carlos Mink dispõe sobre a proibição em compras públicas de cação e de raia para as refeições e as merendas escolares na administração pública direta e indireta e estadual incluindo universidades públicas estaduais rede pública de ensino estadual unidades hospitalares estaduais e unidades de segurança pública e estaduais e da outras providências para parecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade em discussão deputado Luiz Paulo a gente já discutiu isso aqui o deputado Carlos Mink tentou naquele momento consultar lá o Google e ver que era porque somente não podia a raia e o cação eu tenho eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria eu não estou no mérito por que se você for a feira eu não sou órgão público mas se eu for a feira eu compro filé de cação eu faço feira tem lá e até porque é mais barato a população come cação raia é mais difícil de se achar a venda eu confesso que é difícil eu por exemplo nunca vi vendendo raia nas peixarias da feira não quer dizer que não tem eu nunca vi e é algo é algo que eu particularmente nunca comi eu sou um apreciador de peixes e não de carnes mas eu tenho dúvidas se a gente pode especificar que em compra pública você não pode comprar algo que é vendido dentro do mercado normal então eu tenho dúvidas exatamente sobre a constitucionalidade não é sobre o método pelo menos que fez porque seguramente a caça a pesca da raia e da educação é predatória enfim deve ter alguns outros dispositivos lá que podem fazer mal à saúde e tem lá os fundamentos que ele já falou aqui mas eu estou falando se a gente pode especificar eu por exemplo acho que o poder público nas compras públicas não podia contemplar a compra do caviar não é porque o caviar é ruim é porque é muito caro e também é ova de peixe mas eu não sei eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria para discutir é só isso não é num bem o deputado Luiz Paulo levantou a questão correta isso é dizer o fundamento que não está sendo posto em causa são dois primeiro são algumas espécies ameaçadas de extinção depois por estarem no top os tubarões como se sabe estão no topo da cadeia alimentar então a Organização Mundial de Saúde viu que coisas como o mercúrio vocês sabem que o mercúrio ele vai se acumulando na cadeia alimentar ele não sai quem é intoxicado por mercúrio é a vida inteira intoxicado como é o caso da nossa ministra Marina Silva que se intoxicou com o mercúrio porque o pai antes de ser seringueiro era garimpeiro tem ná-lo vapor de mercúrio quem ná-lo fica por resto da vida então o peixe de segundo grau come o de primeiro está lá o mercúrio o terceiro quando chega no tubarão todo o mercúrio que todos esses acumularam lá está então seja por uma questão de espécies ameaçadas seja pela questão da bioacumulação de metais pesados não é indicado mas não foi esse o ponto do deputado Luiz Paulo o ponto do deputado Luiz Paulo foi a constitucionalidade eu acho o seguinte deputado Luiz Paulo nós já votamos aqui algumas ganhamos outras perdemos sobre a merenda escolar em relação por exemplo a produtos com saturados em sal gordura açúcares etc etc então eu sei que a gente ganhou alguns e perdeu outros mas em todos os casos ninguém discutiu se a gente podia ou não legislar sobre se a merenda escolar poderia ou não ter limitações a alguns produtos que comprovadamente faziam mal sobretudo as nossas crianças então eu entendo que se a gente pode legislar sobre a merenda escolar em relação a questão de gordura sal e açúcar porque não em relação a um produto que tem por estar no topo da cadeia alimentar alta bioacumulação de metais pesados além de serem espécies ameaçadas então entendo que é constitucional porque quando você vai fazer uma compra você está livre para fazer uma compra o que é melhor para as crianças o que é mais barato realmente concordo com o deputado Luiz Paulo caviar embora bem saboroso para alguns outros não gostam está completamente fora de questão por uma razão econômica claro que eu concordo então tem que ter os critérios da da eficiência da razoabilidade da saúde serem saudáveis disponíveis a gente aprovou leis aqui deputado Luiz Paulo não sei se a vossa excelência lembra deputada Érica lembra com certeza deputada Amorim dizendo que prioritariamente fazer compras locais beneficiando os produtores locais os produtores familiares então já há a possibilidade de um direcionamento deputado Luiz Paulo para dizer olha você pode comprar de todo lado mas dê preferência ao produtor local dê preferência a uma cooperativa familiar etc então eu acho que não é algo que a gente já não tenha discutido e votado aqui eu acho que pode depois ser emendado no plenário colocando condicionantes ou aliviando algum tipo de restrição prioritariamente em suma mas é claro que a gente pode legislar sobre isso que a gente já legislou várias vezes sobre sal açúcar sobre compra de cooperativas compras locais então não é algo estranho a esse parlamento indicações desse tipo Sr. Presidente Deputado Cusulino Sr. Presidente de fato a carne de cação hoje é o cação né carne não o cação ele está ameaçado de extinção então aqui nós estamos o espírito do projeto é o direito ambiental é resguardar ambientalmente o cação e em relação a a raia é resguardar o direito à saúde mas o deputado Luiz Paulo trouxe aqui uma questão que me levou a reflexão o parecer originário aqui que eu dei é pela constitucionalidade e por que que eu dei esse parecer aqui porque o Estado membro ele de fato tem a competência para legislar sobre o direito administrativo nas normas mais específicas ele consegue legislar nas suas normas sobre compras públicas ou seja eu aqui eu posso legislar sobre licitação sobre compra de merenda escolar mas eu eu gostaria de pedir a retirada do projeto prometendo ao deputado Carlos Mink eu vou fazer um estudo melhor e vou devolver na próxima reunião deputado Mink o relator pediu a retirada se comprometendo de trazer na próxima concordo vou aproveitar trazer para ele na próxima merenda saudável sem cação sem mercúrio perfeitamente disponível tudo orgânico eu entre nós eu fico até feliz com a reflexão do deputado Vinícius Cozzolino e caso venha a constitucionalidade eu vou apresentar que nas compras governamentais não se não se compre carne vermelha porque nada mais afeta hoje o meio ambiente que os grandes rebanhos de gado por diversos aspectos então se a gente for por essa linha a gente pode proibir eu outro dia vi uma matéria na televisão grande o Mink deve ter visto não era mercúrio não determinados peixes totalmente contaminados eu vi várias substâncias com droga com cocaína inclusive tubarões inclusive tubarões porque o problema não é do do peixe o problema é do ser humano que o que ele lança lá como o senhor falou do mercúrio mas esses peixes que estão no topo eles vão acumulando muito mais de todos os outros peixes que cheiraram cocaína ao longo da sua vida não é só olha só se você pegar na média da população sempre haverá num prato de comida um pedaço de carne não de peixe e hoje os grandes rebanhos porque hoje a criação de gado ela é quase industrial e o gado não vai não é exportado em pé exportado cortado porque em pé não pode exportar e este gado ele promove quem o cria a devastação ambiental porque joga tudo que a mata no chão para fazer pasto a própria produção do gado é absolutamente nociva do ponto de vista dos gases o matadouro em si ele tem aspectos de carnificina então e nós continuamos a gente vai numa churrascaria e aí como é proíbe isso das escolas consumir é um tema difícil de abordar não é eu não estou fazendo isso que eu seja contra esta proibição é uma abordagem difícil porque é muito aberta só isso a discussão é boa eu estava aqui conversando com o deputado Rosolino é meritório na primeira análise é constitucional porque a gente pode legislar sobre meio ambiente pode legislar sobre licitação mas precisa também ter uma dose de bom senso que se possível já ter sido introjetado aqui já na CCJ é melhor já ir para o plenário digamos saneado é legítima a discussão então o projeto retirado de pauta do relator presidente rapidamente só para complementar aqui o deputado Luiz Paulo dizer o seguinte eu também vi recentemente uma outra matéria muito boa sobre carne gado e criação de gado sustentável se alimentando inclusive de forma reduzir as emissões porque melhora a digestão e a mastigação reduz a emissão através dos puns e arrotos do metano e além disso a combinação pecuária agricultura pecuária floresta que reduzem muito o deputado Luiz Paulo tem toda a razão quando diz que hoje maior parte do desmatamento das questões das emissões está ligado a agropecuária mas é uma agropecuária não sustentável já existe uma agropecuária uma pecuária sustentável e na verdade sempre quando a gente pode apontar nesse caminho é melhor se bem que o deputado Chico Machado me garantiu mas eu não tenho provas disso que os boizinhos dele nem puns emitem mas isso está para ser demonstrado ainda acho que os boizinhos de Chico se alimentam melhor do que eu sem dúvida sem sombra de dúvida bem passa o item 11 da pauta projeto de lei 1869 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva parkour no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Vinícius Cozolino Sr. Presidente parecer pela constitucionalidade em discussão eu quero discutir a matéria aqui rapidamente eu diria o seguinte eu não sei se apresento um voto ou coloco a ideia aqui de uma inconstitucionalidade ou se a gente parte para dar uma reformada no projeto porque ele fala em regulamentação de fato eu não sei se a gente tem dúvidas sobre a nossa competência do legislativo de regulamentar a prática esportiva como um todo a gente pode inserir alguns itens ali não pode ter racismo coisas pontuais políticas públicas pontuais mas regulamentar uma atividade esportiva criando regras para a atividade esportiva não é o papel do poder legislativo é mais de uma associação de uma federação a gente não pode criar regras sobre o futebol no estado do Rio de Janeiro no futebol no Rio de Janeiro será permitido falta dentro da área isso não cabe ao poder ao legislativo o projeto regulamenta uma atividade esportiva que ela nasce na sua essência com a liberdade do indivíduo usar a natureza as construções as áreas públicas o aspecto urbano da cidade e praticar aquela atividade esportiva ter uma regulamentação por força de uma lei estadual dizendo como vai ser aquela prática esportiva me parece adentrar a individualidade a iniciativa pessoal e contra a própria essência do parkour então é nesse sentido que eu coloco a discussão o presidente deputado Rodrigo Amorim já está receoso da tentativa de regulamentação do tiro desportivo na verdade o projeto a bem dizer ele não regulamenta nada essa é a questão de hoje que eu queria fazer se a gente alterar e menta o problema está resolvido transforma isso num programa ou dispõe sobre a prática desportiva parkour já está resolvido reconhece a prática reconhece incentiva é é bem melhor dispõe sobre o incentivo a prática desportiva então constitucionalidade com emenda o artigo segundo acho que deixa só é o ponto mais central que é transformar o praticante em atleta deputado Vinícius Consolino pratica parkour imagé estou percebendo são poucos prédios imagé mas eu estou tentando só falta deputado Luiz Paulo dizer que pratica parkour também ainda bem que ele não ouviu tem o parkour mental presidente você vai idealizando situações e essa o deputado Luiz Paulo é absolutamente campeão eu já assisti muito filme de Homem-Aranha então em votação senhores que aprovam o novo parecer permaneçam como estão aprovado item 12 da pauta projeto de lei 3101 de 24 de autoria do deputado Elton Cristo que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de vídeo para monitoramento no interior dos veículos de transporte escolar no estado do Rio de Janeiro o parecer anterior era pela constitucionalidade mas a assessoria do deputado Librelon me procurou e apresentou um projeto de lei dele é o 1561 de 19 obviamente anterior ao projeto de lei 3101 de 24 projeto de 5 anos atrás e que fala sobre a mesma coisa eu vou ler aqui a emenda do projeto que é objeto do meu novo parecer de anexação torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança no interior dos veículos de transporte escolares e públicos particulares no estado do Rio de Janeiro então é o mesmo projeto exatamente a mesma emenda inclusive e o projeto está tramitando na casa 5 anos anterior então eu mudei meu parecer pela anexação ao PL 1561 de 2019 é do Daniel Librelon que é irmão de Alton em Cristo pois é ainda tem essa está tudo na mesma seara não havendo quem queira discutir não havendo quem queira discutir em votação parecer pela anexação senhoras que aprovam permaneçam como estão aprovado 13 da pauta projeto de lei 28 entre 3 e 24 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a prioridade na emissão da segunda via de documentos de identificação civil para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e da outras providências parecer do deputado doutor Serginha pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 14 da pauta projeto de lei 2420 de 23 de autoria do deputado Carlos Mink que denomina estrada padre Bruno a estrada do Amapá trecho localizado entre a ponte do Rio Iguaçu e a interseção com a estrada do Rio Douro em Duque de Caxias para parecer deputado Fred Pacheco pareceria pela constitucionalidade com emendas em discussão voto divergente para discutir deputado voto divergente deputado Luiz Paulo inconstitucionalidade invasão de competência área do Rosembeck e Respo deixa eu dizer rapidamente eu conheci muito o padre Bruno quando a gente estava fazendo um projeto Iguaçu Sarapuí na Baixada de Prevenção das Inundações o padre Bruno que inclusive faleceu há pouco tempo eu tive até no aniversário dele deputado Fred Pacheco eu tive no aniversário do padre Bruno lá no lote 15 entre Belfor Rocha e Caxias ele fez 80 anos há pouco tempo depois ele veio a falecer uma tristeza porque é uma pessoa maravilhosa e ele nesses projetos de combate da inundação no programa de combate Iguaçu Sarapuí inspirado na UFRJ durou vários anos relogou milhares de famílias o padre Bruno organizava audiências públicas em clubes com centenas e centenas de famílias ouvindo mobilizando porque muitas vezes as pessoas mesmo morando num lugar impróprio e sujeito a inundação etc não querem sair tem apego e acabam depois morrendo e ele tinha uma capacidade humana solidária de convencimento e muitos eram pessoas que frequentavam a igreja deles ou que conheciam ele uma pessoa muito ativa muito solidária muito humana então eu realmente fiquei esse foi o pedido foi da igreja que ele pertence que ele dirigiu lá durante muito tempo mas independente desse pedido desse testemunho que eu estou dando é que eu conheci muito ele e fiquei muito muito impressionado com a capacidade com a bondade com a solidariedade então essa é a explicação então deputado não estou invadindo a seara do deputado Fred Pacheco porque na verdade é uma questão até pessoal do envolvimento que eu tive com essa maravilhosa figura que é o padre Bruno não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 15 da pauta projeto de relatoria deputado Luiz Paulo trata-se do projeto de lei 1521 de 23 de autoria dos deputados Carlos Mink e Marino do MST que dispõe sobre a criação do programa de restaurantes populares Herbert de Souza Betinho no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo aparecer pela constitucionalidade com emendas em discussão só falta um R aqui Herbert de Souza uma falha do projeto seguramente nossa mesmo na emenda modificativa está corrigido está corrigido beleza Herbert mas está certo Herbert Herbert eu tenho dúvida eu tenho dúvida vamos verificar isso todo mundo chama de Betinho mas se tiver a gente corrige aqui na redação olha só concordo com as emendas a emenda eu sei que aqui uma polêmica com o nosso assessor Fernando Amorim tem dois R mesmo viu Luiz Paulo tem dois R então a gente bota um R a mais mas existe o decreto 48.540 de 2023 esse decreto também diz o seguinte restaurantes populares Herbert de Souza sem R Betinho nós tivemos que trocar para o programa restaurante do povo Herbert de Souza Betinho e ao mesmo tempo nas emendas nós estamos revogando o o o decreto que é exatamente nós fizemos nós tínhamos que reescrever praticamente todo o projeto e com 16 emendas e exatamente a emenda aditiva 15 ela revogou o decreto 48.540 de 14 de junho de 23 e por que que nós podemos fazer isso porque decreto em tese é ato governamental lei é projeto de estado então se existe uma lei mesmo que insira conteúdo de um decreto ela na pirâmide de Kelsen tem hierarquia eu falei Kelsen para ele fica preocupado ela tem ela tem essa hierarquia e outro governador pode revogar um decreto ou o próprio e se você transforma esse decreto em lei só o parlamento pode fazê-lo então eu não vejo nenhum vício de você da prejudicabilidade porque tem uma lei que mesmo que copie integralmente o decreto copia esse decreto é é só o fundamento do voto é assim eu estou discutindo a matéria eu tenho dúvidas deputado Luiz Paulo porque de fato entendo a pirâmide de Kelsen entendo que a lei é superior a qualquer outra norma positiva de direito mas o decreto não parte do legislativo a gente tem um instrumento próprio de revogar decreto ou alterar decreto que é o PDL o meu grande receio é que a gente faça uma revogação ou alteração de decreto vigente sem ser na via regimental correta que seria um PDL muito embora considere pertinente constitucional legítimo o projeto mas eu tenho dúvida nesse aspecto procedimental posso tentar tirar essa dúvida olha só o PDL ele só nos só reparar se eu apresentar um PDL ele vem a CCJ eu já fiz isso muitas vezes a CCJ examina o que se o decreto que eu vou revogar tem vício de inconstitucionalidade ou se exorbita das funções do governador fora disso eu posso tomar um decreto fazer um PDL para revogar o PDL vem aqui na CCJ se o PDL o decreto do governador for constitucional tiver todos os atributos corretos o parecer da CCJ vai ser pela inconstitucionalidade do meu PDL então o PDL é um instrumento específico para quando o governador exorbita nesse caso ele não exorbitou em nada usando a própria pirâmide de Kelsen o seguinte o meu único ponto de inflexão é o seguinte a gente revogar um ato que não é nosso que não é do ordenamento que foi produzido pelo poder legislativo a gente pode pela pirâmide de Kelsen como uma lei ordinária é superior a um decreto ou uma portaria aprovar e automaticamente atropelou o decreto ou a portaria ou o que quer que seja mas ter no texto taxativo que a gente revogou um ato do executivo a gente não pode revogar portaria revogar decreto a gente legislou contradizendo tudo que está no decreto e fim de papo tornou legal o assunto veja deputado Luiz Paulo e deputado Amorim rapidamente Luiz Paulo Amorim eu entendi as razões do Luiz Paulo entendi as razões do Rodrigo Amorim como coautor junto com a deputada Marina do MST eu quero dizer que essa solução do Rodrigo Amorim agora eu concordo e queria até agradecer que o deputado Luiz Paulo junto com a sua competente assessora bem verdinha que está ao seu lado ainda não amadureceu viu deputado Luiz Paulo é tão ciumento que até quando a gente dá um grande abraço de aniversário nessa assessora tão verdinha ele olha com o olhar muito enciumado todo homem segura ciumento deputado Luiz Paulo mas então só para dizer que eu como coautor eu me sinto contemplado com essa solução do deputado Rodrigo Amorim porque se a gente aprova a lei tirando aquele único artigo que revoga e se a lei é superior pela dita pirâmide que não é a egípcia mas é bastante antiga eu me sinto contemplado porque o que a gente quer é aprovar esse programa me permite uma parte vai virar uma moda de deputado revocar todos os decretos revocar decreto o que nomeia cargo em comissão o que designa secretário de estado é um decreto o que vai ter de deputado propondo lei de um único artigo revogando o decreto a sua solução me contempla do alto dessas pirâmides há cinco séculos deputado Amorim duas questões é que o deputado Mink apartiu o projeto de lei apresentado deputado Carlos Mink com a deputada Marina é cópia fiel do decreto não contraria nada cópia fiel do decreto a gente arrumou para não dizer que era cópia fiel uma é outro dia em uma outra matéria eu acessei um parecer da procuradoria geral do estado que eu vou descobrir onde está sobre decreto autônomo isso é áreas que o governador podia legislar sem que houvesse arranhão as leis respaldado na constituição federal então se vossa excelência me permitir eu retiro de pauta por uma sessão e vou verificar esse aspecto do decreto autônomo e disseram porque eu não entendo que o decreto autônomo tenha força de lei simplesmente eu não posso arguir a inconstitucionalidade porque ele é autônomo mas ele não teria força mas é um aspecto para mim é uma certa novidade se eu não me engano eu vou tentar buscar e mandar para vossa excelência parece que teve uma tese de mestrado da USP fazendo o paralelo do decreto autônomo ao antigo decreto de lei que era um ato exclusivo do executivo que tinha força efetiva de lei como uma maneira do executivo nas ditaduras mas era um instrumento sim nas ditaduras que o executivo o parlamento está fechado se eu só pegar toda a legislação eu sou só de disso da fusão é tudo decreto lei e aí também se eu não me engano faz um contraponto a medida provisória que foi um aproveitamento da lógica do decreto lei anterior que também está extinta vossa excelência me permite rapidamente um outro exemplo que vai na linha do Luiz Paulo que é a seguinte o governador não esse já há muitos anos atrás o governo fez um decreto criando o CONEMA que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente alguém foi na justiça não eu e falou olha tinha que ser criado por lei e a justiça disse que sim ficou sem CONEMA eu tinha um projeto andando negociei com o então secretário de Meio Ambiente Pampolha vice-governador e a gente aprovou e o governo governador atual sancionou porque por ser através de lei resolvia o problema da justiça que dizia que o CONEMA tinha sido criado por lei e não por decreto então já havia um decreto e a gente fez uma lei criando o CONEMA com uma outra alteração mais transparente mas basicamente criava o mesmo órgão que já tinha sido criado por decreto mas a justiça dizia que estava errado isso então a gente acabou fazendo uma lei que suplantou o decreto era exatamente o que aqui não por obrigação legal da justiça mas é um caso esse que tinha um decreto criava o CONEMA e a gente fez uma lei criando o CONEMA e ela do alto da pirâmide resolver o problema é só sacramentar uma política pública agora por força de lei e ainda usando o paralelo da pirâmide a metáfora da pirâmide Kelsen o exemplo o paradigma se achar por exemplo o colégio Pedro II está na Constituição Federal não tem nenhum óbvio que na Constituição Estadual tenha um artigo dizendo que os programas assistenciais de restaurantes populares são obrigação de qualquer eu estou fazendo um exercício aqui exagerado mas pode ainda subir um ponto a mais um degrau a mais e virar uma norma constitucional o que ultrapassaria qualquer qualquer lei entendeu um degrau a mais da pirâmide sem revogar o dispositivo anterior o exemplo do deputado Carlos Mink do CONEMA não é pertinente porque é de iniciativa não é pertinente porque o senhor sabe que eu fui à justiça e ganhei e o governador teve que rever isso que ele não podia criar secretaria por decreto por via de consequência ele não pode criar o CONEMA por decreto que é uma instituição da administração agora a origem do projeto de lei teria que ser dele ele acordou o projeto do MIG sancionou está lá quieto mas se alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por vício de iniciativa a lei do CONEMA também cai então é a organização do poder executivo então esse paralelo para esse caso aqui é diverso não foi um bom exemplo não mas prudente prudente mas a ideia geral é boa e a gente retoma se todos nós estamos favoráveis a ser constitucional entendo eu que o que o deputado Luiz Paulo vai ver é essa questão se a gente deve ou não revogar esse o ponto eu quero dizer que seja num caso seja no outro eu me sinto contemplado perfeito e a gente traz a pauta mais breve semana que vem o mais breve possível não esquece de mandar essa tese de mestrado bota o Fernando para trabalhar item 16 da pauta projeto de lei 2568 de 23 de autoria do deputado Andresim Siciliano que declara patrimônio cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro obra de Chico Buarque de Holanda para aparecer deputada Élica Taquimoto aparecer pela constitucionalidade com emenda presidente em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 3449 de 2024 é o item 17 da pauta de autoria do deputado professor José Mar que institui a lei de enfrentamento à emergência climática nas escolas da rede estadual de ensino e da outras providências para aparecer deputada Élica Taquimoto juridicidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vou pedir aprovação do plenário para votações em bloco senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco bloco das inconstitucionalidades é do 17 do 18 ao 20 excluindo o 21 22 23 25 e 26 é o bloco de inconstitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir 24 está fora não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado deputado Luz Paulo é que eu fui fazer aqui uma pesquisa o senhor votou o 18 não né 18 18 e 19 20 eu queria pedir vista no 18 então vou chamar os trabalhos a ordem excluir pela legalidade e esse quesito já fez parte do do supera RJ perfeito e que o supera RJ nasceu aqui então é por isso que eu estou pedindo vista porque foi na época do André vamos chamar os trabalhos a ordem está retirado da votação o item 18 com vista o deputado Luz Paulo 24 deputada Élica foi retirado pelo autor deputada Verônica Lima retirou o 24 da votação passo então ao bloco de anexação trata-se do 27 ao 31 e do 33 ao 37 portanto excluído o 32 em discussão algum deputado quer discutir a matéria ou retirar algum dos itens do bloco não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao bloco de prejudicabilidade é do 38 ao 40 e do 42 ao 46 portanto excluído o 41 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado portanto deixando claro foram retirados de pauta o 3 o 18 o 21 o 24 32 41 retirados dos blocos além daqueles que foram retirados durante as discussões não havendo mais itens nem quem queira fazer uso da palavra está encerrada a sessão agradecer a presença de todas as assessorias e aqueles que nos assistem pela TV Alerj muito obrigado a todos aberra Inscreva-se o o o o Legenda Adriana Zanotto